Record volta atrás e tenta segurar Reinaldo Gotino e o pior acontece. Após Gotino acertar com a CNN e pedir demissão da Record, de acordo com informações do Notícias da TV, na última quarta-feira diretores da Record fizeram uma reunião com Gotino e tentaram segurar o jornalista na emissora, na tentativa de reverter o vacio em deixar o jornalista assinar com a CNN. Os executivos chegaram a insinuar que pagariam o salário que Gotino quisesse, só ele falar os números. Só que Reinaldo Gotino se recusou e afirmou que já deu a palavra para a CNN e não voltaria atrás. Diante a situação, executivos foram atrás de César Filho, onde propôs para que ele comandasse o balanço geral e o pior aconteceu novamente. César Filho se recusou e disse que não faz o perfil para comandar o programa Balanço Geral e que ficaria no hoje em dia mesmo. Ainda de acordo com a publicação, executivos foram atrás de Gilberto Barros, mas o Ieão teria pedido um salário que foi considerado alto e eles desistiram. Executivos então foram à casa de Geraldo Luiz e fizeram uma proposta para o apresentador, que ficou de pensar e dar a resposta. Na noite desta quinta-feira foi confirmado que Geraldo Luiz vai apresentar o Balanço Geral SP a partir do dia 30 de setembro, com a missão de ganhar na audiência do novo programa de Fernanda Gentil que vai estrear no mesmo dia. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí